Toma a bucetada, toma a bucetada DJ LG, pô! Toma a bucetada Vem de quatro rebolando, sacoalhando o bucetão Vem de quatro rebolando, sacoalhando o bucetão Sacole, 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 sac Joga, 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 jog DJ LG, pô! Vem de quatro rebolando, sacoalhando o bucetão Vem de quatro rebolando, sacoalhando o bucetão Vem de quatro rebolando, sacoalhando o bucetão Ae, funkiano tube! Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo!